Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai Acabar Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou um som Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imenso e tanto Oh, 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 oh Só quero te lembrar Só quero te lembrar As coisas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou um som Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor E o meu amor É imenso e tanto Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou um som Eu sou céu e mar Céu e fim E o meu amor É imenso e tanto Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou Eu sou o céu, eu sou céu e mar Céu e fim O meu amor é imenso então Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o som Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim O meu amor